A aparência de um mar, ela une todas as coisas, quantos elementos vão lá? Sentimento fundo de água, com toda a leveza do ar, ela está em todas as coisas. A aparência de um mar. 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 Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à abertura do processo licitatório número 13 barra 2016, convite número 7 barra 2016, que tem por objeto a aquisição de um equipamento de informática para controle de acesso à internet. Eu pediria para início da sessão que o representante da empresa apresentasse seus documentos de credenciamento, por favor. E o documento original também para comprovação. Deixa eu só confirmar aqui o representante do contrato social. Estreço. 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 Vamos lá. A empresa Cisdata Comércio e Representações Informática Limitada está devidamente credenciada para participar desta licitação. Inicialmente, vamos proceder à abertura do envelope contendo a documentação de habilitação. Mais para nós. Queria dar uma olhadinha na documentação e eu vou conferindo aqui, por favor, na próxima página. Como ela já apresentou o contrato social no ato de credenciamento, então ela está dispensada de apresentar junto com a documentação de habilitação. Vamos lá. Prova de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União. Certidão negativa de débitos estaduais emitida pela Secretaria do Estado da Fazenda. Certidão negativa de débitos municipais mediante a certidão emitida pela Fazenda do Município. Certidão negativa de débitos estadística. Ok. Certificado de regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal na forma da linha A. Certificado de regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal na feira da União. Certificado de regularidade do FGTS expedido pela Secretaria da União. Ok. Também. Certidão negativa de débitos trabalhistas. De acordo. Declaração da proponente da inexistência de superveniência de fato impeditivo da habilitação. Declaração da proponente do equipamento comprovando que a licitante é revendedor autorizado da marca ofertada. Declaração da proponente do equipamento comprovando que a licitante é revendedor autorizado da marca ofertada. Declaração da proponente do equipamento comprovando que a licitante é revendedor autorizado da marca ofertada. Está devidamente habilitada para a fase de proposta de preços. Declaração da proponente do equipamento comprovando que a licitante é revendedor autorizado da marca ofertada. Declaração da proponente do equipamento comprovando que a licitante é revendedor autorizado. Vamos proceder agora à abertura do envelope com dentro da proposta de preço da única empresa habilitada. Vamos publicar também o envelope. Vamos publicar o envelope com dentro da proposta de preço da única empresa habilitada. É, eu vou pedir para vocês darem uma conferida no que está sendo ofertado. Vamos ver se... Vou pedir para o... Para que o Lucas, nosso técnico informático, juntamente com o Henrique, dê uma verificadinha na proposta. Com relação ao equipamento ofertado, os demais itens... Aqui está o edital. É que tem toda a apresentação, a última parte que é a proposta mesmo. Vamos ver. 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 Ok, pode rubricar também a proposta, por favor. Está ok. Está ok. Está dentro aqui do limite, não é? Qual é o valor que está aí? Deixa, deixa, deixa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 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 É toda a configuração do equipamento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aqui é a proposta, a gente tinha esses valores máximos de R$1.545 e de R$1.500 para implantação do sistema. Então, o total era R$3.047. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A empresa Cisdata, comércio e representações em informática limitada, apresentou uma proposta comercial com os valores de R$1.529 para aquisição do equipamento e licença e R$1.500 para os serviços de implantação e treinamento. A proposta foi considerada ok, inclusive pela parte técnica da casa. Eu só solicito que aguardem uns instantes para que eu possa redigir a ata e concluir a sessão. A proposta foi considerada ok, inclusive pela parte técnica da casa. A proposta foi considerada ok, inclusive pela parte técnica da casa. Até no vazio E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar 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 Eu vou fazer a leitura da ata Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, fique à vontade Ata de abertura de habilitação e proposta de preços Aos 22 dias do mês de setembro de 2016, às 14h10h, no plenário da Câmara Municipal de Criciúma, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, criada pela Portaria nº 17, barra 2016, de 22 de fevereiro de 2016, para abertura dos envelopes de habilitação e propostas de preços para aquisição de equipamento de controle de acesso à internet, conforme a edital do processo licitatório nº 13, barra 2016, modalidade convite nº 007, barra 2016. Foram convidadas as empresas BR Informática Limitada, Cidercomp Informática Limitada e Cisdata Comércio e Representações em Informática Limitada. Apenas a Cisdata Comércio e Representações em Informática Limitada protocolou os envelopes de habilitação e propostas de preços dentro do prazo estabelecido. Deu-se início a sessão com o credenciamento da Cisdata Comércio e Representações em Informática Limitada, representada neste ato pelo Sr. Leis Marcel Macalosi. Finalizado o credenciamento, foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação. A licitante foi habilitada para a fase de propostas de preços. Todos os documentos foram analisados e rubricados pela Comissão de Licitação. Dando prosseguimento à sessão, foi aberto o envelope contendo a proposta de preços da empresa habilitada. A licitante apresentou os seguintes valores. R$ 11.529,00 para aquisição do equipamento e licença. E R$ 1.500,00 para serviços de instalação, configuração e treinamento. Totalizando o valor de R$ 13.029,00. Diante da existência de apenas uma proposta de preço válida, a Comissão de Permanente de Licitação entendeu ser possível a continuidade do processo, tendo como base o pré-julgado número 1.850 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que diz poder ter seguimento o certame quando houver, ao menos, a apresentação de uma proposta válida e formalmente aceitável. Ainda, a proposta comercial apresentada encontra-se dentro dos limites de preços máximos estipulados em edital, além do fato da presente licitação ser uma repetição do processo licitatório realizado anteriormente, ao qual não houve interessados. Licitação deserta. Desta forma, foi considerada vencedora do certame a empresa Cisdata Comércio e Representações em Informática Limitada. O presente processo licitatório será encaminhado ao presidente da Câmara Municipal de Criciúma para a justificação e homologação na forma da lei. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e redigida a presente ata, a qual foi assinada pela Comissão de Licitação e pelo representante da licitante. Criciúma, 22 de setembro de 2016. Algo a acrescentar? Ok. Eu peço que o representante da empresa também assine a ata aqui, por favor. Pode rubricar o Lucas como participante aqui do processo. Parçal, por favor. Ok. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.